O que é o Brasil? O Senhor vai tomando nas mãos governantes, lá em Brasília. Porque nós já cremos que o Senhor já contemplou cada pedido. Música Então, quando mexeu com o Abaité, que é um celeiro das religiões matriz africana, isso feriu a fé deles. E eu acredito que por causa dessa tentativa de mudança de nome, gerou essa polêmica. O projeto não tem nenhum cunho religioso. Música Música O Abaité é um lugar que traz grande oficialidade para o candomblé. Representa a nossa ancestralidade, a nossa cultura, a resistência do povo negro. Representa a nossa espiritualidade. Olha aí, olha aí que profundidade. Música 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 Música